E aí, Brasil! Bem-vindos ao Tudo Pra Cabelo com Amanda Mendes, o novo talk show de Altens Hair. Aqui vamos falar sobre tudo do universo dos cabelos e vamos contar com convidadas e convidados incríveis que são experts no assunto. Queremos ampliar o debate sobre assuntos importantes. Vamos falar sobre autoestima, empoderamento, aceitação e muitas histórias legais sobre os cabelos. A gente vai ter convidados com cabelos lisos, ondulados, cacheados, crespos, natural, tingido, cabelo curto, cabelo preso, de todos os tipos. Aqui tem lugar pra todo mundo, então vem com a gente que tem lugar pra você também. Tudo Pra Cabelo, comigo, Amanda Mendes. Na internet, as mudanças capilares são vistas como algo incrível, o close. Mas nas ruas, a situação é bem diferente. As pessoas nos olham torto, se sentem no direito de tocar nos nossos cabelos sem nem mesmo pedir permissão. Eu já disse inúmeras vezes que o cabelo crespo não é aceito. Em alguns casos, ele é tolerado. Por isso, nesse episódio, nós vamos falar sobre a consciência negra e o que ela tem a ver com os nossos cabelos crespos, com a nossa convidada, Sá Oliveira. Amiga, que prazer ter você aqui. Apresente-se, fale um pouco sobre quem é Sá Oliveira. Bom, pra quem não me conhece, eu sou Sá Oliveira, criadora de conteúdo digital. Falo muito sobre autoconhecimento, aceitação, empoderamento. Tudo isso gira em torno da minha aceitação com o meu cabelo crespo. E a partir daí, então, começou a construção de uma nova Sara. E foi a partir daí também que eu comecei a trabalhar essa questão do autocuidado. A importância da minha aceitação quanto mulher preta e quanto mulher preta que tem o cabelo crespo. Amiga, nós estamos no mês da consciência negra e eu gostaria de saber se você celebra essa data. Sim. Há muitos contrapontos em relação a essa data, né? Sabemos. Mas eu comemoro sim. Afinal, é uma data que, a partir dela, que foi inserida há pouco tempo dentro dos ensinos nas escolas, né? E a partir dessa data é que as crianças nas escolas conseguem saber um pouco mais sobre as nossas histórias. Sobre a história da nossa ancestralidade. Isso gera um reparo cultural pra nós. E é muito importante a gente entender as nossas questões que, por muito tempo, foi escondida de nós mesmas, de nós mesmos, né? E também das pessoas que poucos conhecem realmente a história dos nossos ancestrais, quem foram eles, o que eles fizeram. E é por conta deles que nós estamos aqui hoje. Então, eu acho muito importante sim. E eu celebro sim. Eu também celebro. É uma data extremamente importante pra gente também continuar falando, mostrando a desigualdade que existe, né? Em torno de uma sociedade tão racista e cobrar mesmo um posicionamento, cobrar mudanças dessa sociedade. É volumes bastante, mas tem muito que ser feito ainda, né amiga? Exato, amiga. Inclusive, eu quero entender um pouco como foi o relacionamento com o seu cabelo durante a infância, durante a adolescência. Você sempre aceitou e usou o seu cabelo crespo? Não. Nem sempre foi assim. Primeiro porque o racismo estrutural, ele faz com que a gente não se aceite. Ele faz com que a gente acredite que ter cabelo crespo é errado, de que ser negro ou ter a pele negra é algo... É um erro. Então, quanto criança, eu sempre acreditei que ser negra era um erro. O meu maior sonho era poder crescer, casar com uma pessoa branca, poder ter um filho que não tivesse a mesma coisa que a minha. Para embranquecer a família. Exato. Eu também ouvi muito isso. Então, eu lembro que a gente brincava de pit stop na época e falava... Aí tinha os nomes, sabe? Que você escolhia, tipo... R. Aí R de não sei o que... Marido, não sei o que... Loiro... Sempre colocava coisas pra falar que quando eu crescer, eu mudaria essa história. Basicamente aí. Então, a minha aceitação nunca foi desde criança. E aí, eu lembro que minha mãe nunca tinha essa noção, essa consciência. Então, ela não conseguia me ajudar em relação a isso. Porque minha mãe é branca e meu pai é negro. Meu pai é negro, mas ele nunca teve a consciência negra. E aí muda muita coisa. Porque aí ele não consegue também me dar um respaldo nesse quesito. Então, o que eu pedi pra minha mãe sempre era... Mãe, passa muito gel no meu cabelo. Porque eu quero que meu cabelo fique extremamente baixo. Então, eu ia pra escola com o cabelo feito um capacete. Porque minha mãe tá acabado de gelo. E eu ia pra escola, assim... Quando não, eu ia com duas tranças. Porque às vezes eu via minhas tias fazendo trança uma nas outras. Eu falava, nossa, será que é legal? Porque eu via elas muito felizes de cabelo trançado. Mas eu não conseguia ver beleza naquilo. Mas um dia eu pedi pra minha tia fazer trança em mim. E foi quando eu sofri um bullying na escola. Apanhei muito na escola. E desfizeram o meu cabelo. Porque falaram que era cabelo duro. Dos meus 10 anos de idade até os meus 16 anos, eu alisei meu cabelo. Amiga, você começou... Era uma criança. Exato. Você começou a alisar o cabelo ainda muito nova. Muito nova. Eu usei o relaxamento, que era pra criança. Que já fazia muito mal. Sim. E aí, como os meus 14 anos... Eu lembro que foi a febre da progressiva. Que eu fiz a progressiva no meu cabelo. E aí, querida, eu fiz a progressiva e deu tudo errado. Por quê? A busca do cabelo liso perfeito. Que nunca vai existir. Nunca vai existir o cabelo liso perfeito. Porque o meu cabelo nunca foi liso. Sim. Enfim, foi quando eu vi Thaís Araújo na novela. Eu falei, nossa, eu posso ter esse cabelo. Eu acho que o meu cabelo é assim. Então, eu decidi aceitar o meu cabelo. Foi quando eu entendi a importância de ter o meu cabelo. E ser quem eu era, de fato. Essa questão com o meu cabelo... Não tem como lembrar disso sem se emocionar. Porque é algo que realmente mexe muito com nós. E é algo que mexe muito com todas. Enfim, eu fico muito feliz de ser que eu sou hoje. E representar tantas mulheres. Maravilhosa. E representa muito bem. É muito gostoso ver que a gente precisava de inspiração. E hoje a gente consegue também ser inspiração. E as pessoas que acompanham a gente também inspiram outras pessoas do lado de lá. E eu gostaria de saber quais são suas referências. Bom, eu vou começar falando de duas mulheres maravilhosas, assim. Que há pouco venho estudando um pouco mais sobre elas. E entendendo a importância delas na nossa história. Que é a Angela Days. Pra mim, ela é maravilhosa. Uma mulher ativista negra poderosíssima. E que fez grande diferença e vem fazendo ainda grande diferença na nossa história. E Michelle Obama, que pra mim foi sensacional o papel dela. Perfeita. Ela foi incrível. Ela realmente provou que nós podemos sim chegar a grandes lugares. E continua ainda fazendo muita história e inspirando muitas mulheres. Então, ela pra mim é uma inspiração, assim, ser igual. E aqui no Brasil, eu admiro muito a postura de várias mulheres. Na música, a Isa, eu acho que ela tem sido uma inspiração pra muitas outras mulheres pretas. Crianças negras. E ver a Isa nos lugares que ela tem chegado, pra mim, é muito importante. Então, admiro o papel dela quanto mulher preta. E, enfim, a Isa tá sendo sensacional. E a Thaís Araújo, que eu não poderia deixar de fora. Porque a Thaís Araújo foi o real motivo de eu conseguir me aceitar. Tipo assim, ai, quero ser como ela. E foi isso que fez com que eu me aceitasse e me enxergasse. Então, essas mulheres pra mim são essenciais e tem feito um grande papel aí pra nós. Depois que você assumiu o seu cabelo crespo natural maravilhoso. Amiga, foi tranquilo? Cuidar? Como que você... Quais são os hábitos que você tem pra manter ele, assim, forte, saudável, poderoso? É muito importante você deixar o seu cabelo ser quem ele é. E uma das coisas que eu fiz também, no começo, foi me apegar muito a referências. No sentido de, tipo, ai, meu cabelo vai ser igual ao de secando. Meu cabelo vai ser igual ao de Beltrano. E isso me atrapalhou muito. Porque eu ficava desapontada quando meu cabelo não correspondia a essas referências. Então, se tem uma dica que eu posso dar é buscar você... É buscar realmente entender quem é o seu cabelo. E deixar ele ser quem ele é. Porque cada cabelo tem a sua originalidade. É a sua beleza. Então, pra mim foi muito importante me desapegar dessas referências. E entender quem ele é. Amiga, sensacional. Eu vejo a transição capilar como uma transição também de pensamentos, né? De você entender que você pode ser plural, que você pode usar o cabelo de inúmeras formas. E que, principalmente, você pode permitir que ele seja ele. Que é exatamente o que você falou. A partir do momento que a gente se desprende, né? Também não fica idealizando ter nada igual do outro. A gente descobre a nossa própria beleza. E que venhamos e convenhamos, né, querida? Cada um tem a sua e é poderosa. Beleza, querida. Exato. Exatamente. Até porque, querida, eu acho que aí é que tá o segredo da coisa. Cada um ter a sua beleza, sabe? Esses dias a gente tava até falando, eu e a Amanda, sermos nossas próprias refs. Porque nós somos nossa própria referência, querida. É isso. Amiga, já falando de cuidado de cabelo, eu tenho um presente pra você. Opa, querida. Amo presentes. Produção. Agora é o momento. Olha que chique. Produção, por favor. Amiga, socorro. Socorro, querida. Amiga, pra você. Pra você se deliciar. Cuidado, hein. Com tudo que você quiser. Com tudo que tem aí. Pro seu cabelo ficar ainda mais poderoso. Amo, querida. Olha. Ligíssimo presente. Adorei. Muito obrigada. Ai, amiga. Fico muito feliz. Amo presentes. Ainda mais produtos de cabelo, sempre muito bem-vindo, né? Muito bem-vindo. Exato. Quero fazer uma pergunta importante agora. Faça. Você acha que o cabelo crespo é aceito na sociedade? Pra falar a verdade, ele é aceito dependendo do tipo de cabelo. Na verdade, existe uma falsa aceitação, né? Por muito tempo a gente idealizou o cabelo liso perfeito. E aí saímos desse padrão para o cacheado perfeito. Então só é bonito aquele cabelo cacheado perfeito, que faz cachinhos. Muita gente já me falou, e eu já vi muita gente dizendo, Nossa, esse cabelo é tão lindo. Ah, mas o meu não dá pra aceitar não. Porque o meu cabelo não faz cacho igual o seu. Muitas mulheres já me falaram isso nas ruas. O meu cabelo é um cabelo crespo aceitável. Por quê? Porque é um cabelo crespo que ainda faz onda, que tem os cachos, tem a definição. E eu vejo que aquelas mulheres que não tem tanta definição no seu cabelo crespo são menos aceitáveis, né? E na verdade, elas nem conseguem ser muito vistas, na verdade, nas publicidades, nos lugares. Eu creio que agora que isso começou a tomar um pouco mais de força, mas eu ainda sinto a necessidade de ver mais mulheres crespíssimas, né? Nos lugares. Porque elas são pouco representadas e elas não conseguem ver tanta beleza no seu cabelo. Então isso me dói muito, porque todos os nossos cabelos têm suas belezas. Mas assim, eu acho muito importante a gente entender isso. Uma vez eu vi muita gente, eu vi inclusive no seu post, eu acho que você falou, que uma pessoa falou, ah, cabelo cresceu bonito no Instagram, mas nas ruas não é. Porque as pessoas olham feio. Sim. Quando você anda, você vê as pessoas olhando assim, ou tipo, nossa, onde ela sujou? Onde ela vai com esse cabelo? No próprio olhar da pessoa já tá escrito isso. A pessoa fala isso com o olhar. E quando não, vem tocar no seu cabelo. Quando não, vem falar, ai, nossa, é peruca? Nossa, mas onde você vai com esse cabelo? Ai, seu cabelo é estiloso. Gente, meu cabelo não é moda. É o meu cabelo, sabe? A luta não é fácil. A gente sempre vai estar enfrentando dificuldades, porque nós vivemos em uma sociedade racista, machista, que tem pensamentos retrógrados. E assim, é difícil? É. Mas é extremamente importante que a gente persista, continue, use o nosso cabelo crespo nas ruas, use o volume, use do jeito que a gente quiser usar, pra que essa mudança aconteça. Mesmo que aos poucos, pra que o cabelo crespo não seja visto como bonito e legal apenas na internet. Que ele tenha, de fato, essa visão como um cabelo normal, assim como qualquer outro, porque de fato ele é. Tem as características particulares? Sim, mas é um cabelo, né? Então é muito importante que a gente siga persistindo, usando nossos cabelos, nossos volumes, nas ruas. E que a gente consiga trazer essa palavra representatividade, que ela saia da internet e esteja presente no nosso dia a dia, transformando espaços e trazendo mais pessoas pra onde elas quiserem estar. Exatamente. E se tem uma coisa que é legal deixar como reflexão, é uma pergunta que eu gostaria de deixar, tipo, no sentido do quê? O que é representatividade pra você? Porque, às vezes, as pessoas, elas pensam na representatividade de uma forma muito pequena. Sim. E muito insignificativa. Representatividade, ela vai muito além de só ter uma pessoa de cada tipo de pele, uma pessoa só de cada tipo de cabelo. Porque cabelo crespo, existe diversos tipos de cabelo crespo. Mulheres pretas, existe mulheres, várias mulheres de vários tons, de vários, diversos tipos de corpos. Então, o que é representatividade pra você? Que fica essa reflexão aí pra todos. Amiga, você é maravilhosa! É isso, querida! Que delícia de bate-papo! Eu quero agradecer imensamente a sua vinda até aqui, nesse momento tão especial. O primeiro programa você estreando lindamente junto comigo. Muito obrigada, amiga. Foi um prazer ter você aqui. Ah, eu amei. Um prazer imenso estar aqui falando sobre um assunto tão importante e tão bacana de ser explorado. E é isso, gente. Eu adorei, amiga! Maravilhosa! Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, porque vem muita coisa boa por aí. Um beijão e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!